Cuida de mim Cuida de mim como da criança Que com amor a todos feliz sorri Cuida de mim como da brisa pura Que agora respiro aqui Cuida de mim mais que eu possa crer De minha vida, do meu querer Pois serei sempre tua ovelia A mais querida Cuida de mim como amor singular Assim creio no santo lar Pois sei que tu, meu Deus, cuidas de mim Cuida de mim sempre que durmo E em meio à madrugada Pousa em mim o seu tão doce espírito E minha alma é guardada Cuida de mim em pleno dia Feliz, contente, me faz andar O seu amor sempre sustenta em meu ser E assim me faz cantar Cuida de mim como da criança Cuida de mim mais que eu possa crer De minha vida, do meu querer Pois serei sempre tua ovelia A mais querida Cuida de mim com amor singular Assim creio no santo lar Pois sei que tu, meu Deus, cuidas de mim Pois sei que tu, meu Deus, cuidas de mim Pois sei que tu, meu Deus, cuida de mim Pois sei que tu, meu Deus, cuida de mim